Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda flor de tecido de cetim. Aqui é um cetim cheio de bolinhas. Olha só que bonitinha. Ela é bem fácil de fazer. Então, vamos aprender. Vocês vão precisar de um círculo de feltro. Esse aqui é assim, mais ou menos, o tamanho de uma moeda de um real, mais ou menos. E vocês vão precisar de... Vocês vão cortar aí, ó, dez círculos de tecido. Vão precisar de um isqueiro pra vocês queimar as pontinhas, ó, pra não desfiar. Pra vocês cortarem esses círculos, vocês vão precisar de um copo americano. Aí vocês vão... Vão precisar também de cola quente. Cola quente pra colar. E vocês vão... Pegar o tecido. Colocar o copo. E vocês vão riscar. Aqui é ao redor todo do copo. Com lápis, de preferência. Mas como eu... Pra vocês visualizarem melhor, Eu tô riscando com a caneta. E eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui riscar com a caneta. Vocês vão riscar com a caneta. Vou botar o copo e cortar. Uma tesourinha pra cortar, né? Só cortar aqui, ó. Onde eu risquei. Corta certinho. Se vocês quiserem a flor mais cheinha, Pode colocar mais tecido. Quanto mais tecido vocês colocar, Mais cheinha ela vai ficar. Então, essa aqui eu fiz com 10. Essa daqui eu fiz com 10. Mas vocês podem fazer com 12, com 24. Com o quanto vocês quiserem. Aí. Aí, ó. Pega o isqueiro pra selar as pontinhas. Pra não ficar desfiando. Vão fazer isso em todos os círculos. Depois, é só dobrar ao meio. Dobrar mais uma vez. Vem com a cola quente. Pinga só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Aí ela vai se abrir, ó. Se acontecer isso. É só vir com a cola quente. Pinga um pouquinho. Dobra. Que ela vai colar. Pegar o outro aqui. Deixa eu já pingar o gotinho aqui pra não... Aí eu vou dobrar aqui, ó. E vou fazer isso. Com toda a flor. Com toda a flor. Co dobra. Vamos lá. Vou dobrar. A minha cola não tá muito quente aí. Vou pegar mais um aqui. Dobro. Vou apertar. Fazer isso com todos os círculos. E vou preenchendo aqui a flor. Vamos lá. É muito fácil de fazer. E ela fica muito bonita pra colocar em tiara, cabelo, flor de cabelo, colocar no cabelo. Fica muito bonita. Olha como que ela já está toda cheinha, ó. Bem bonitinha. Vou colocar aqui mais um. Só mais um porque ela já está toda cheia e não precisa mais. Olha só. Que coisa linda que fica. Essa flor, né? Fica perfeita. Muito bonitinha. Amei fazer ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.